O que está acontecendo? Que buraco sem fundo é esse? Cadê o povo? Cadê a senhora que de noite guardava a rua? Onde foram parar as portas? As janelas e as crianças correndo ladeira abaixo? Ou de casa? Ninguém responde. Ou de dentro? Ninguém mora mais ali. Tá oco. Não tem festa? Acabaram os parabéns, as novenas e a santa de casa em casa. Acabaram os pastores. O passo anel de mão em mão em praça pública. Cadê seu João veneno cuscuz de arroz passando de porta em porta? E os cães? Estão perdidos. Os gatos? Sem telhados. Raburacos em toda parte. O vento esbarrando em paredes vazias. Tem gente chorando. Gritando. Caindo como se uma bomba partisse seus corpos em mil pedaços. Ninguém dorme mais. Só tem olho perdido. Tá tudo dentro de um buraco sem fundo. Que vai arrastar tudo. De pau a tijolo. Vai vir arrastando de um tudo. Árvore, mangue, raiz. Tudo indo pra um buraco sem fundo. Vai fazer onda gigante. Capaz até de coqueiro seco se encharcar tanto que dele nem bolo vai dar pra fazer. Vai ter garça voando sem ninho. Peixe boiando com a boca aberta. Fazendo lembrar um lamento que dura. E vai durar pra vida toda o buraco de afundar coração. Que fizeram sem razão na cidade de Maceió. O que tá acontecendo? Que buraco sem fundo é esse?